A Paz do Senhor, eu vou ler aqui em Atos dos Apóstolos 3, capítulo 3 e versículo até o 10, que fala de um homem que era aleijado de nascença. Ele vivia ali na porta famosa pedindo esmola, era um homem, que ele nasceu aleijado e era colocado ali na porta, pedindo esmola, e vinha Pedro e João ali, para a oração subindo para o templo, eu vou ler aqui no 3 para vocês entenderem. E Pedro e João subiram junto ao templo, a hora da oração a nona, e era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxa, qual todos os dias ponhava a porta do templo, chamada famosa, para pedir esmola ao que entrava, o qual vendo Pedro e João que ia entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola, e Pedro com João, fritando os olhos nele, disse, olha para nós, e olhou para ele, esperando receber dele alguma esmola. Pedro, e disse Pedro, não tenho prata, nem tenho ouro, mas o que tenho, isso eu te dou, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando pelas mãos direitas, levantou logo os seus pés, atelhou-se e firmaram, e saltando ele, fosse em pé, e andou, e entrou ele no templo, andando e saltando, louvando a Deus. Todo povo viu andar e louvava a Deus, e conheceram, pois era ele que se assentava a pedir a esmola, a porta famosa do templo, e ficaram cheios do pasmo, assombrado pelo que lhe aconteceu. Então, assim quer dizer, esse homem, vivia pedindo esmola, ali no templo, ele era, ele era, ele era aleijado, nasceu aleijado, ali vivia pedindo esmola, ali no templo. Vinha Pedro e João, cheio do Espírito, isso daqui quer dizer, que é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Esse homem aqui, que era aleijado, ele não pedia outra coisa, senão esmola. Como Pedro e João, era cheio do Espírito Santo de Deus, quando aquele homem pediu esmola para ele, aí Pedro e João falou para ele, olha, ele não tem ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda, em nome de Jesus de Nazaré. Isso é um homem cheio do Espírito Santo, aquele homem não estava pedindo uma cura, aquele homem não estava pedindo que você vá ser curado, aquele homem simplesmente estava pedindo uma esmola. Esse homem, ele era aleijado há 40 anos, ele tinha 40 anos, vivia naquela porta pedindo esmola. Mas para a honra e glória do nome do Senhor, esse homem, para você ver, esse homem foi curado, ele saiu pulando, entrou no templo e todo mundo ficava abismado com aquele homem, 40 anos pedindo esmola naquele tempo. Você já imaginou uma pessoa há 40 anos pedindo esmola? E simplesmente ele não estava querendo pedir cura, ele estava pedindo esmola. Mas um homem cheio do Espírito Santo, ou uma mulher cheia do Espírito Santo, o que é que faz? Cura em nome de Jesus. Ele falou em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E aquele coxo saiu andando, pulando, entrou no templo e todo mundo ficou abismado com aquele homem, porque aquele homem simplesmente, ele pedia esmola, simplesmente ele estava só pedindo uma esmola. Mas o homem cheio do Espírito Santo, nem tinha prata, nem tinha ouro. Mas para a honra e glória do nome do Senhor, aquele coxo de 40 anos que ele era aleijado, ele andou, ele pediu esmola. Você já imaginou, aquele homem deixou de ser coxo, deixou de ficar ali no templo e pedir esmola. 40 anos de sofrimento e Pedro, mais João, cheio do Espírito Santo, deu uma esmola que ele nunca mais hoje vai esquecer, né? Porque ele ficou curado, ele entrou no templo. Ele não entrava no templo porque naquele tempo não podia entrar aleijado, né? Porque ele não podia, porque ele já era colocado aí, a família daquele coxo, levava ele ali no templo, ele pedia esmola. 40 anos eles vinham ali, colocavam aquele coxo para pedir esmola. Que problema que você tem? Me fala aí. Que problema que você tem aí? O que Deus não pode fazer na sua vida? Que tipo de enfermidade que você tem aí? Você tem 40 anos, não tem enfermo? Não tem. Mas se tiver, olha, o Jesus de Nazaré, ele está passando aí, quer te curar. Do jeito que ele curou aquele coxo, vai te curar também. Confia, busque a Deus. Porque quem confia em Deus tem fé, pela fé que nós estamos curados. Aquele Pedro e João, cheio do Espírito Santo, ele tinha fé. Quando ele disse, levanta e anda, porque ele sabia, tinha certeza que aquele coxo ia andar. Então, a fé de Pedro e João era grande no Todo-Poderoso. Sabia que Jesus ia fazer aquela cura. Sabia que Jesus ia fazer a cura daquele moço. Ali é para mostrar para a gente que Jesus cura. Ali é para mostrar para a gente que Jesus ainda hoje cura. Não foi naquele tempo, não. Hoje Jesus cura. Aquele homem estava 40 anos de pedindo esmola. Mas quando Pedro sobe, naquele tempo, aquele aleijado, viu, Pedro? Simplesmente estendeu a mão pedindo uma esmola. Mas que coisa linda, né? Você vê a pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Quando eu vejo essa passagem aqui, que aquele homem simplesmente queria uma esmola. Ele nem sabia que ele ia ser curado. Mas para a honra e glória do nome do Senhor, ele foi curado. E você aí? O que você está passando? Que tipo de enfermidade você tem? Olha, o anjo do Senhor está passando aí em você. Confie. O anjo do Senhor quer te curar, quer te libertar. Essa passagem fica para você que está enfermo, sofrendo, murmurando. Que não tem jeito, que nem tem cura. Mas confia no Senhor Jesus. Porque ele cura. Olha, vou dizer para você. Aquele homem estava sofrendo 40 anos. Mas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Você já imaginou? Igual Ana. Ana queria ficar ali chorando, pedindo a Deus um filho. Pedindo a Deus um filho. Porque queria um filho. De qualquer jeito, queria um filho, né? E o que ela foi? Ela foi subir no tempo. Ela foi ali e orou a Deus. E o que Deus fez? Era uma mulher estérica. Não podia ter filho. Uma mulher que não podia ter filho. Uma mulher que não tinha filho de jeito nenhum. Mas para a honra e glória do Senhor, Deus deu a vitória também a ela, Ana. Ele pediu um filho e Deus lhe deu. Isso é motivo de muita alegria para nós, né? Para nós servir a Deus. Porque quem está buscando acha. A Ana pediu um filho. Mas o aleijado não estava pedindo. Estava pedindo esmola. Mas o mesmo Deus que deu o filho para a Ana é o mesmo Deus que curou esse aleijado. O mesmo Deus que deu o filho para a Ana curou esse aleijado. A gente fala de tantas curas que Deus faz. A mulher do flúco de sangue. Ela estava o quê? Treze anos sofrendo do flúco de sangue. Sangrava direta. Não tinha jeito. Gastou tudo o que ela tinha. Mas simplesmente ela tocou na orla de Jesus e foi curado. Aquele sangue estancou. Aquele sangue parou quando ela tocou na orla de Jesus. E você? Porque também não toca na orla de Jesus? Para ser curada. Para ser liberta. Toca na orla do Todo-Poderoso que é Jesus Cristo. Qual é tocar na orla do Senhor? É orar. A oração é falar com Deus. A oração é a chave para todas as vitórias. Ore a Deus. Confia. Peça. Porque quando você dobra o seu joelho e ore a Deus, está falando com Deus. Aquela tocou. E você ora. Toca nas vestes de Jesus que você vai ser curada. E aquela mulher também. 18 anos que andava curvada. Jesus simplesmente, quando viu aquela mulher curvada. 18 anos que ela não podia se pôr assim, mas foi curvada. Quem foi que curou? Jesus. Teve pena daquela mulher lá. 18 anos curvada. E Jesus curou. Jesus vai te curar também. Confia no Todo-Poderoso que é Jesus Cristo. É o Jesus de Nazaré. Ele curou antes e hoje também está curando. Isso é prova viva de mim. Quantas na minha família não foi curada? Cura que não teve cura. Então, eu falo uma coisa para você. Quando os médicos desenganam, é melhor para agir. Quando os médicos dizem, olha, não tem jeito. O Senhor Deus entra com providência e tem jeito. Quando o médico diz, não tem cura, é hora que Deus entra. Se você está desenganado dos médicos, você está em um hospital, no OTI, enganado dos médicos, confia no Senhor. Tenha fé que você vai ser curado. Essa palavra aí é para você que está precisando do Senhor Jesus, que está com algum problema na sua vida. Estou falando isso porque eu confio, tenho fé. Na minha vida foi curada e na sua vida também. Eu confio em Deus que você também vai ser curada. Em nome de Jesus.